Deus chama todos os povos e todas as nações Todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens Ao arrependimento, ao plano da salvação Venham todos, porque não há recepção Deus chama todos os povos e todas as nações Todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens Ao arrependimento, ao plano da salvação Venham todos, porque não há recepção O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida O Senhor, o Criador, ainda amo quem te ouve Porque o amor de Deus é além dos céus E enviou o Senhor Jesus O seu único filho O seu amado filho O seu único filho O seu amado filho Venham todos, que querem vida O que tem sede de água viva E quer andar na luz O que procura paz O que tem sede de justiça E quer vencer o mal O escapar da morte Ter vida eterna Não está em religiões Mas sim o homem Se voltar para Deus Crer em Cristo Venham todos, que querem vida Tem sede de água viva E quer andar na luz O que procura paz O que procura paz O que tem sede de justiça O que quer vencer o mal Venham todos, que querem vida O que tem sede de água viva E quer andar na luz Venham todos, que querem vida O que tem sede de água viva E quer andar na luz Venham todos, que querem vida O que tem sede de água viva E quero dar na luz Venham todos que querem vida E tem sede de aguantar E quero dar na luz